A agenda da terça-feira está cheia de potenciais movimentadores de mercado. Eu sou o Sam Meredith com o Economic Calendar. O primeiro item, às 6h45, é o importante PIB da Suíça do terceiro trimestre. A economia suíça voltou a crescer no segundo trimestre, ficando apenas um trimestre em recessão. O Banco da Inglaterra vai divulgar seu aguardado relatório de estabilidade financeira, às 7h. Este relatório inclui os mais recentes resultados de estresse bancário. Fiquem atentos à coletiva de imprensa às 9h, quando o presidente Mark Carney irá discutir o relatório e suas conclusões. As vendas no varejo da Suíça de outubro seguem às 8h15. As vendas continuaram a crescer em setembro, mas a um ritmo mais lento que o crescimento de 0,5% registrado no mês anterior. O PMI da Suíça de outubro segue às 8h30. O índice surpreendeu positivamente em setembro, se recuperando do menor nível em três meses. Em seguida, às 8h55, teremos o relatório de empregos da Alemanha de novembro. A taxa de desemprego permaneceu inalterada em outubro, e o desemprego caiu mais que o esperado. O PMI de manufatura Mark do Reino Unido de novembro sai às 9h30. O índice ficou bem mais forte que o esperado em outubro, subindo para o maior nível em mais de um ano. A taxa de desemprego da Zona Euro de outubro sai às 10h. A taxa de desemprego tem diminuído ligeiramente pelos últimos três meses. E, embora ainda continue com dois dígitos, agora está no menor nível desde o início de 2012. À 1h30 da tarde, hora de Greenwich, teremos o PIB do Canadá de setembro. E esse anúncio também inclui os dados do terceiro trimestre. O PIB continuou a crescer em agosto, impulsionado pelas manufaturas e vendas no varejo. Traders de dólar canadense devem ficar atentos ao próximo anúncio. O PMI de manufatura do Canadá de novembro, que sai uma hora depois. O índice continuou a cair em outubro e agora está em um nível baixo recorde. O aguardado PMI de manufatura ISM dos Estados Unidos de novembro segue às três. O índice caiu em outubro e agora está apenas uma fração em território positivo. O presidente do Banco da Reserva da Austrália, Glenn Stevens, fará um discurso às 11h30 da noite, quando participará do café da manhã da Câmara de Comércio Austrália-Israel, em Perth. Outro evento importante para traders de dólar australiano sai à meia-noite e trinta, quando o PIB do terceiro trimestre da Austrália será divulgado. Os dados do segundo trimestre surpreenderam negativamente, pois o crescimento foi o mais fraco desde o início de 2013. Você assistiu ao Economic Calendar de terça-feira, 1º de dezembro. Voltaremos com o resumo dos anúncios de quarta-feira. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto